Início de ano, gente, tá sendo marcado pelas fortes chuvas aqui na nossa região e por problemas nas estradas, viu? Você tá vendo aí a problemada em várias rodovias aqui. Pelo menos quatro pontos de rodovia cederam, gente, por conta da força da água. Dor de cabeça pros motoristas, todo mundo que precisa ir e vir fica preocupado, não tem como ir, não tem como voltar. E também, se eu tô indo, se acontece alguma coisa no meio do caminho, pra você entender a situação complicada, acompanha aí com a gente. Em apenas 12 dias, quatro trechos de rodovias da nossa região cederam. Segundo o Departamento de Edificação e Estradas de Rodagem, o DR, 46 ocorrências foram registradas na zona da mata por causa das chuvas no início do ano. Como que a gente faz pra ir pra cidade agora? Divinésia pra Paula Cândido não tem como passar. E toda a comunidade, né, por aqui. 26 de janeiro. A primeira cratera se abriu na MG 280 em Paula Cândido. A estrada liga a cidade ao município de Divinésia. Poucos dias depois, o mesmo cenário, só que dessa vez em tabuleiro. Uma mulher de 36 anos morreu depois que parte da MG 133 cedeu. O carro em que ela e o marido estavam foi engolido e com a força da água arrastado por 200 metros. Outros três veículos também caíram na cratera com cerca de 20 metros de extensão e outras seis pessoas ficaram feridas. Na quarta-feira, um buraco que se abriu na MG 353 entre Juiz de Fora e Coronel Pacheco também se transformou em uma cratera por conta da chuva. A rodovia já estava interditada. A suspeita é de que o bueiro que faz parte do sistema de drenagem da rodovia entupiou. Tudo depende do tempo. Segundo o engenheiro do DER, tem que parar de chover para que a estrada seja consertada e que um desvio seja feito. Nesta quinta-feira, foi a vez da BR-265 entre Tocantins e Piraúba. Um buraco se formou às margens da rodovia que continua liberada. O DER informou que equipes estão distribuídas em vários locais do estado, trabalhando para manter a sinalização dos trechos e garantir as condições de tráfego. O departamento ainda informou que para recuperar todos os trechos atingidos em Minas Gerais, é preciso de cerca de 75 milhões de reais. Enquanto isso, para quem não usar os caminhos alternativos, vai ter que dar meia volta. Pois é, é isso que muita gente está tendo que fazer, como o veículo no finalzinho da matéria, dando meia volta, gente. Olha só. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DER, informou no site oficial que são disponibilizadas as informações sobre a situação de todas as rodovias, sob responsabilidade do governo do estado. Segundo o departamento, na MG 133, no quilômetro 21, está sendo executada uma variante que vai possibilitar a liberação do tráfego até que seja feita a obra definitiva no local. A opção de rota para o deslocamento entre o Bá e Juiz de Fora é seguir pela MG 285 até Piraúba e depois pela MG 353 até Coronel Pacheco. O DR Minas Gerais providenciou a interdição imediata da MG 353 no quilômetro 66 e definiu a opção de tráfego para os motoristas no deslocamento entre Coronel Pacheco e Juiz de Fora pela AMG 3085. A solução a ser adotada ainda está em estudo, o local está sendo monitorado e uma máquina foi deslocada para a realização de serviços preliminares de limpeza. O DR MG já esteve na MG 280, no trecho entre o entroncamento da MG 124, em Divinésia e Paula Cândido, devido à ocorrência no quilômetro 32 para poder realizar a liberação do local. Foi feita aí a sinalização e a construção de uma variante para dar fluidez ao tráfego.